Fala aí, beleza? A Newplayer aqui e hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Pokémon Scarlet e se você assistiu o último episódio você sabe que a máfia levou tudo no torneio do Pedreiros Cup que era o torneio de construções, nós ficamos em primeiro lugar aqui com a nossa torre, com o nosso castelo da máfia e o Tomatinho também ganhou em primeiro lugar o torneio das lojas, ele ficou em primeiro então, a loja mais bonita do servidor infelizmente a nossa não foi a mais bonita, mas como eu expliquei pra vocês, como a gente tem a loja secreta eu não podia fazer nada muito, muito, muito estrondoso porque ia dar muito na cara e a nossa loja é pra ganhar dinheiro, não no torneio, mas depois a gente vai ganhar muito dinheiro então eu já estou aqui com a minha carteirinha, a gente já dividiu os prêmios e olha só, 783 dólares e o que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Eu acabei esquecendo de gravar pra vocês mas eu pedi para o nosso amigo Alpas, porque a gente vai precisar pra um evento muito importante aqui da máfia no servidor eu vou vir aqui então na casinha, na loja do Alpas, deixa eu ver se o meu papelzinho ainda está aqui pra eu mostrar pra vocês o que eu pedi olha só, esse aqui, achei o meu, esse aqui é o meu, Nilzinho eu pedi um Mimikill e pedi um Mud Keep pra ele então eu já vou deixar aqui de volta pra ele não esquecer e vamos ficar aguardando então o Alpas pegar o Mimikill e um Mud Keep pra gente porque nós vamos precisar dele pro evento da máfia o primeiro evento da máfia aqui no servidor e é claro que não podia ser outra coisa do que um torneio Pokémon então nós da máfia estamos organizando um torneio entre os 4 participantes da máfia nós vamos apostar um Pokémon de cada um como que vai funcionar então esse torneio? nós vamos poder usar 4 Pokémons eles podem ser no máximo level 70 e a gente não vai usar Pokémons lendários então são só 4 Pokémons level 70, 100 Pokémons lendários e a gente vai batalhar todo mundo contra todo mundo quem vencer, quem ficar em primeiro vai poder pegar um Pokémon de cada perdedor que foi usado no torneio então se eu usei aqui o nosso Scyther por exemplo o pessoal pode escolher o meu Scyther e eu tenho que dar o meu Scyther pra ele porque eu fui o perdedor mas é claro que a gente não vai perder dessa vez nós seremos os campeões desse torneio mas vamos lá o que a gente vai precisar pra esse torneio são 4 Pokémons e eu já defini eles deixa eu colocar aqui o meu PC o primeiro Pokémon que a gente vai usar ele já está todo pronto e no caso é o nosso Glyscore pra quem lembra a gente evoluiu o nosso Gligar em Glyscore em um dos últimos episódios deixa eu só enfrentar esse ratatá e está aqui então o nosso Glyscore ele já está aqui no level 70 e ele é adamante então ele upa o ataque físico dele que é o que a gente precisa e ele já está com os movimentos que eu queria Sky Hypercut Thunder Fang Earthquake e Acrobatics então eu acho que ele está muito forte e ele já está no level 70 então esse aqui já está pronto vou guardar ele aqui vamos voltar com o nosso Zacian e agora começam os outros 3 Pokémons então como eu já pedi lá pro Alpas para ele pegar o Mimikyu e o Mudkip eu estou pensando em usar os dois na batalha mas eu vou ver se eu preparo 5 Pokémons e aí eu decido qual que eu vou usar então a ideia seria usar então o nosso Glyscore o segundo Pokémon que eu vou usar eu já estou upando ele aqui ó que na verdade seria o Scissor mas eu estou aqui com o Scyther então a gente vai usar o Scissor na batalha o Mimikyu o Mudkip que a gente vai evoluir ele até virar Swampert e o último Pokémon seria o Garchomp então a gente precisa capturar um Gible perfeito e depois a gente precisa upar ele assim como a gente vai ter que fazer então com os Pokémons ali o Mudkip e o Mimikyu e o Scyther eu já estou upando ele aqui e depois eu preciso comprar o item que na verdade a gente pega do nosso fornecedor obscuro a gente consegue o item a gente vai ter que comprar dele né só que para mim sai mais barato e a gente evolui o nosso Scyther em Scissor e nós vamos ter os nossos 5 Pokémons prontos e nós vamos usar 4 na batalha eu vou decidir quais que eu vou usar até na estratégia de se eu começar a perder eu já coloco ali um Pokémonzinho que o pessoal pode roubar que depois eu consigo outro então vou pensar um pouco estrategicamente mas agora a gente vai começar então capturando um Gible perfeito para a gente usar vamos dando uma evoluída nele e depois eu já mostro aqui para vocês os Pokémons se eu conseguir já falar com o Alpaz já vou ver se ele já conseguiu os nossos Pokémons para a gente já começar a treinar eles porque esse evento vai acontecer na quarta-feira na verdade na quinta-feira então pode ser que o vídeo que esteja saindo agora está saindo depois que o torneio já aconteceu mas aí vocês vão ver o torneio a Máfia Pokémon fazendo o nosso primeiro torneio aqui em Pokémon Scarlet bom pessoal se eu voltei vocês sabem que eu já consegui o Pokémon que a gente estava procurando e agora vocês vão ver olha só o que eu consegui com aqueles nossos Abras que a gente já tem as natures perfeitas e que eles tem os sincronais vou colocar um PC aqui e olha só esses dois últimos Gibles que a gente pegou ele é gigante e jolly que é o que a gente precisa e esse outro Gible ele é enorme e ele é jolly também então a gente vai pegar um enorme né com certeza deixa eu colocar o nosso Zassian um pouquinho para lá o Zassian vai ficar aqui um pouquinho e agora a gente tem o nosso Gible e nosso Scyther e eu só estou esperando o Alpas entrar para que ele possa nos dar o nosso Mud Keep e também o nosso Mimikill para a gente já evoluir todos e olha só tem uma raid olha só a raid de lendário será que eu consigo chamar a galera para cá? vou tentar fazer a raid de lendário aqui bom galera eu já estou evoluindo o nosso Gible olha só ele já está em Gabite já evoluiu um pouco mais também o nosso Scyther os dois já estão bem evoluidinhos mas eu ainda preciso upar bastante eles então vou conversar depois com o Niff olha só a estátua do Niff lá que ele é o nosso Upador de Pokémons então vou deixar com ele os Pokémons mas olha só o Alpas já está me chamando ali inclusive eu já tinha conversado com ele e ele me pediu uma troca de itens pelos Pokémons então vai acabar saindo até um pouco mais barato para mim então já vou descer lá para a gente falar com o Alpas para pegar os nossos dois Pokémons que a gente pediu para ele será que ele conseguiu os dois? acho que conseguiu olha lá Nilson, os Pokés estão comigo bora bora, vamos lá falar então com o Alpas e aí agora onde será que está o Alpas? olha o Alpas ali ih, calma aí que um mini Pikachu aqui me atacou como é que você está meu amigo? eu estou bem e meus Pokémons? primeira pergunta nossa ele é grande ainda ah nossa esse aqui eu nunca peguei na minha vida esse Mimikyu mano, eu sei por isso olha isso aqui isso aqui é uma farm de Mimikyu? é e tem um ovo aqui já? nossa, já tem um ovo para pegar o cara está fazendo uma fábrica de Mimikyu todo mundo vai querer um Mimikyu eu acho né? vai mano e eu estou fazendo também uma fábrica de Hiolo também a Hiolo também provavelmente eu vou pegar um aí no meio da série viu então se você quiser já ir guardando um para mim provavelmente eu vou buscar pode deixar reservado viu mas e aí mano já está com os Pokémons para troca aí? então estou com os itens aqui que você pediu minha pedra de evolução está aí? minhas duas? a do Charizard e a do ó, estou com os itens especiais aqui hein? olha aí rapaziada eu troquei ideia com o Neo ele ia se pagar em Insignia mas como ele tem a loja dele e eu ia ter que comprar logo uma pedra de evolução para o meu Hiolo vai virar um Mokário e para o Charizard eu falei para ele já e a gente vai fazer a troca com o Pedro porque se aí ia sair duas Insignias enquanto aqui é dois Pokémons eu falei ah vamos bater a troca já então para o Pedro pegar a evolução vai ajudar bastante e um dos tratos é eu quero ver o seu Mega Lucario e o seu Mega Charizard eu estou só com o Hiolo mas o Mega Charizard eu consigo mostrar não, então eu quero ver o Mega Charizard e o Lucario quando você tiver você vai ter que me mostrar senão eu não fecho o acordo não beleza eu vou até pegar o Charizard aqui para mostrar para você mano vem cá já está com os Pokémons aí? ah sim eu pego aqui no PC agora sim meus dois Pokémonzinhos lindos e agora ó vamos fazer o teste primeiro esse aqui é o primeiro teste depois eu te dou o Lucario eu quero ver o Charizard ah lá pronto nossa mano vamos ver ele é azul preto e azul né olha isso aqui meu Deus nossa eu acho muito mais bonito do que o Ito não tem como mano ele é muito mais bonito cara olha isso aqui esse foguinho azul aqui ó vixi é demais eu vou precisar fazer um Charizard para mim também nessa série viu só para poder ficar vendo vendo ele na eita olha eu consigo para você é só eu brindar ali depois viu e o cara já está querendo negociar não vamos negociar vamos a gente negocia mano eu só tenho que ver como que eu vou organizar o terreno para ele porque precisa para brindar tem que organizar terreno essas coisas ali mas eu consigo o Charmander para você aí não é o Charmander vai precisar de fogo né pior que você tem que jogar fogo para ele poder brindar eu acho ah mano sorte que se você deixar usar o portal do Nether ali eu vou atrás das pedras de magma não a gente deixa ah e não pode esquecer ó estou aqui senão você vai ficar sem seu segundo pagamento ô meu Lucario mano deixa eu jogar aqui no Riolo já mano agora esse aí eu quero ver hein quando ele tiver Lucario você tem que me mostrar demorou valeu aí eu vou ir lá cara que eu tenho que entregar mais uns pokémons aí ixi imagina que o pessoal está requisitando bastante valeu pela ajuda tem um senhor aí que pediu até um Dialga para mim onde eu vou arrumar um Dialga ixi vai achar um templo aí vou procurar um templo não demorou se precisar de mais alguma coisa é só passar na minha loja lá valeu brigadão Nil falou pronto olha só já estou com os pokémons aqui um pouco upados mas eu já estou cansado de upar pokémon então vamos chamar o Niffy e eu tenho certeza que ele vai ficar feliz né ele vai ganhar dinheiro Niffy olha lá o Niffy eita Niffy onde você vai onde você está indo eita ih rapaz e aí senhor beleza deixa eu adivinhar deixa eu adivinhar tu quer upar pokémon como sempre né mano a moral o cara me sacou um pokémon do nada mano assim eu não sou de reclamar de dinheiro mas eu sinceramente não aguento mais ganhar dinheiro eu não aguento mais o cara o cara que vai ficar milionário no servidor eu quero ver o que você vai gastar depois você vai comprar o servidor inteiro mano a gente tem dinheiro tem as notinhas aqui pá a gente está cheia da grana deixa eu ver esse dinheiro a pikachuzinha aqui ó essa dinheiro não tem não hein não tem eu acho que eu tenho uma de cada aqui na minha coleção aqui na minha só tem moeda só tem moeda que isso deixa eu ver ó um gabite ó você vai evoluir meu gabite bagachompe olha só que honra caraca mano esse aqui eu tentei procurar não achei não e aí ele é raro o pau pokémon raro é mais caro ah entendi não você vai ter o privilégio de upar um pokémon raro olha só não é lembrar não é raro não é uma boa oportunidade então vai como é que vai ser isso aí que eu quero que você me diga o nível que tu quer e o nível que ele está agora ó meu gabite está no 40 tem que chegar no 70 o mimitinho está no 40 então isso 30 nível ó gabite é 30 né o outro o outro o mimitinho está no 42 vai para o 70 então são 28 28 deixa eu marcar aqui ó mimitinho 28 e o swampert está no 43 vai para o 70 também são 27 27 beleza swampert 27 então vamos fazer os cálculos aqui ó 30 níveis mais 28 mais 27 dá 85 níveis no total eu cobro 2 conto 2 real a cada 1 nível então a gente vai pegar esses 85 e vai fazer vezes 2 vai para 170 como você é a primeira vez que você está vindo para o Pokémon comigo eu vou fazer a batela de abaixar esses 170 para 150 e ó sinta-se honrado porque eu só dou desconto para quem manda o passeio porque é bom hein ó é eu estou vendo eu estou vendo que você está bonzinho gostei gostei do valor aí então vai passar não conta para os outros que eu estou fazendo senão eles vão cobrar lascou e pode ficar tranquilo que na minha loja você vai ter uns bônus lá também fica tranquilo você me passa essa lista aí que eu vou calcular e já vou te dar o desconto fechou 150 ah e vai ter mais uma coisa que eu preciso pedir um favor seu eu tenho tem um amiguinho aqui ó ele só evolui fazendo troca essa formiguinha aqui né porque ele ficou bem pequenininho aí eu queria que você fosse lá no trocador ali trocar seu Pokémon para ele evoluir para mim ah bora lá bora lá bora eu quero ver esse Pokémon evoluído minha formiguinha vermelha o problema é que ela ficou muito pequenininha né eu vou ter que falar com o estilista para ele deixar ela maior eita ó isso que é que eu cancela não pode ver eu estou vendo ele daqui já ó o bichão ele vai virar um um gairados vai virar um gairados vamos ver para que ele evolui né vai que nessa vez ih não evoluiu diferente ficou igual virou a tesoura velho virou o formiguinho vermelho ih ele ganhou um bullet punch aqui que é um ataque de ferro troca por alguma coisa aqui ou depois você vê não não troca não que depois eu vou no healiner lá eu troco ah mas é isso Nioh amanhã eu já estou com seus Pokémon pardinhas assim ó não por favor que você vai fazer parte do amasso que eu vou dar nos caras da máfia me manda um convite que eu quero ver isso de camarote não vou chamar todo mundo para ver vocês tem que ver eu amassando um por um vai ser muito bom você falando isso aí chega lá já pensou eu não posso perder mas eu tenho que ser confiante se eu não for confiante para a batalha eu já entro como um derrotado eu tenho que entrar como um vencedor mas assim eu não esqueci aquele campeonato lá do dinheiro não viu eu estou olha toma cuidado comigo hein fica esperto calma que você sabe quando eu te procurar para upar meus Pokémon no nível 100 é porque eu estou preparado não pode deixar demorou então amanhã eu venho buscar meus Pokémon hein e aí eu te chamo para ver lá o amasso beleza não esquece de me chamar vou levar pipoquinha hein não demorou Niff valeu hein valeu valeu agora sim deem uma olhada nos meus Pokémon aqui do lado já estamos com os nossos 5 Pokémon upados todos eles estão no nível 70 e agora sim estamos prontos para a batalha o único problema é nós estamos com os ataques que vieram né do nosso amigo lá o Niff ele treinou os nossos Pokémons ele que colocou os ataques e se vocês verem olha só o meu o meu Gliscor até que ele está grandinho não pode tomar dano não Gliscor aqui está grandinho até olha só a nossa formiguinha eu não quero ele assim pequenininho não eu quero ele gigante o nosso Mimikyu ele é pequenininho também mas é o padrão dele né ser mais pequenininho o nosso Garchomp é gigantesco e o nosso Swampert também está mais ou menos eu poderia deixar ele maior então o que eu vou fazer antes do torneio eu vou falar com o nosso amigo Teck porque ele é o estilista de Pokémons e eu vou pedir para ele customizar os nossos Pokémons para esse torneio mas isso vai ficar só para o próximo episódio então não perca o próximo episódio nós teremos os Pokémons prontos para batalha e teremos também o primeiro torneio Pokémon da Máfia Pokémon e teremos o próximo e teremos o próximo episódio